Música Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos relacionamentos familiares. Mas, continuando o nosso tema de relações, tema cada vez mais oportuno quando vemos as crises institucionais, quando vemos a violência, quando vemos os desmandos acontecerem, acontecem com pessoas que passaram por estruturas familiares e que muitas vezes não tendo acesso devido à educação ou a uma educação deficitária, seguem com seus desatinos nas instituições coletivas. Grande parte da crise que vemos hoje é sim uma crise da família. Convidando a reflexão a respeito do nosso papel enquanto pais, enquanto filhos, enquanto educadores, enquanto familiares de algum grau que participamos dessa célula menor para construir uma célula maior da sociedade, mais harmonizada, mais sintonizada com princípios éticos e morais que possam conduzir a coletividade a um local, a uma instância melhor do que se encontra na atualidade. É certo que essas reflexões não são novas, mas porque a sociedade tem mudado de configuração, nós precisamos reflexionar a respeito do papel da família nos tempos modernos. Se é verdade que as relações se modificaram, os seus princípios não podem esvaziar-se, porque os princípios devem permanecer. Mudamos a forma de nos relacionar, mas onde se encontra o respeito? Onde se encontra a civilidade? Onde se encontra a amorosidade no trato para com todos? Porque se deixamos de lado algumas questões importantes da família, o todo se desarmoniza. E é o que estamos vendo nesses momentos de transição. A instituição família, nos seus moldes antigos, já não atende mais às necessidades humanas. Não é que a família em si mesma seja um mal, mas é preciso ser revista, é preciso ser reorientada para que tenha uma estrutura compatível com o grau de consciência que o homem já abarcou. Hoje estamos no limiar de uma transição. E por isso mesmo as instituições parecem que não sabem muito bem quais são os seus papéis. Papéis que antes eram muito bem definidos, sabia-se, que o pai tinha determinadas tarefas, que a mãe normalmente ficava a cargo do lar, mas porque a sociedade não pode prescindir de uma participação feminina, hoje temos que reorientar essa organização familiar. Temos que repensar a família para construí-la através de uma base sólida. Não é à toa que quando Allan Kardec pergunta no livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, os Espíritos nobres respondem. Uma recrudescência do egoísmo. Então é na família essa base onde nós treinamos a transcendência do ego. Pensemos bem, o que é o egoísmo? O que é centrar-se nessa instância menor da vida do ego para a realização da parte pequena que estamos e que muitas vezes se torna o nosso objetivo principal. Então a família deve ser essa instância que eduque o ser para transcender a realidade do ego. E quando se afrouxam esses laços, quando se relaxam os laços da família, existe uma recrudescência do egoísmo. passamos a pensar somente em nós. Primeiro o meu, depois o meu, se sobrar alguma coisa, para os que estão perto, os meus. Enquanto que espiritualmente temos que pensar em termos da grande família universal que nós formamos, se é verdade que para o ego eu tenho uma constituição familiar de pai e mãe dessa encarnação, espiritualmente, quantos pais e mães e filhos nós tivemos. E vamos estabelecendo mesmo esses laços familiares para que o nosso afeto seja exercitado. E se podemos falar em uma das instâncias importantes que a família deve preparar, é nos preparar para treinar a afetividade. Exercício que começa na família quando dividimos o que temos, quando temos que dividir com os nossos irmãos, com os nossos pais, o alimento. E ali começamos a treinar que eu não sou a única pessoa importante dentro de um clã. Ali que deve ser feito o exercício do respeito, da forma de se conduzir perante a vida, da forma de falar com as pessoas, da forma de falar com os outros. Se esse treino não é feito com a família e nos achamos todo poderosos e as pessoas têm que nos servir, a qualquer custo, levaremos essa experiência para a sociedade. Não é à toa que muitas vezes os tiranos de hoje foram treinados para ser tiranos do lar. Ah, é a princesa da casa, é o reizinho da casa e ninguém pode fazer nada com o reizinho. Não pode botar de castigo, não pode dar uma advertência. Não, criança pode tudo. E com esse criança pode tudo, muitas vezes os pais abdicam da função de dar limites ao processo educativo e vão criando tiranos para a sociedade. Isso é o que é feito. Como os que vemos nos noticiários do jornal, pessoas que se acham suficientemente auto-autônomas para pegar um veículo coletivo e sair por aí, fazendo barbaridades. Ou então criando violência no trânsito, fazendo uma série de coisas, porque provavelmente no processo educativo não tiveram limites, não tiveram uma estrutura familiar saudável para que o ego soubesse exatamente qual é o seu lugar. Isso se começa muito pequeno com a criança, quando o pai e mãe têm a sabedoria de saber ensinar a criança a dividir. Mesmo que ele não tenha irmãos com os amiguinhos, olha, você brincou um pouco, agora é seu amigo. Por trás disso existe uma grandiosa lição para o ego. Não é tudo seu. Você tem que dividir. Claro que a educação não se limita ao processo de dizer não, mas também da afetividade, de saber construir o carinho, o afeto, a forma de se direcionar, de se dirigir às pessoas que muitas vezes mostram seus pendores desde a infância. Mas por que? Pais e mães muitas vezes estão desatentos? Ou então essa estrutura falha por não haver a presença constante ou pelo menos que possa dar uma qualidade no processo educativo? Nós vamos criando uma sociedade onde esse egoísmo vai recrudescendo cada vez mais, nos chamando a atenção de que os laços de família precisam ser revistos. e a benfeitora Joana de Ângeles no seu livro Psicologia da Gratidão que é o último livro da série psicológica até o momento nos diz que a família não é apenas o grupamento doméstico mas a reunião de espíritos reencarnados com o programa de evolução espiritual adrede estabelecido. Então a psicologia espírita a partir de um olhar espírita agrega um novo elemento existe um treino para o espírito existe uma programação anterior que faz com que se estabeleçam esses vínculos familiares alguns de afeto profundo outros de inimizade alguns outros de ódio mas tudo isso faz parte de um planejamento espiritual que visa a evolução do ser então eu tenho que me questionar qual é a evolução possível dentro do clã familiar que eu faço parte como eu posso me inserir nessa questão e ao mesmo tempo auxiliar aqueles que se encontram ao meu lado a caminharem nessa trajetória evolutiva não é que eu vá caminhar pelos outros mas juntos nós podemos de alguma forma nos orientar eu posso às vezes ver algo que o outro não consegue enxergar e falar de uma forma amena falar de uma forma tranquila e se os laços são de desajuste emocional o meu exercício evolutivo é justamente esse treinar os laços emocionais que se sintonizem de maneira harmônica no lar porque nós não caímos de paraquedas na família na qual nos encontramos a divindade não joga dados no sentido de lançar a sorte ah, eu acho que ele cairia muito bem naquela família e aí quando a pessoa nasce naquela família olha, mas o que que eu estou fazendo aqui quando olha para os irmãos para as irmãs para os pais o que que eu estou fazendo aqui muitas pessoas se questionam sobre isso será que eu vim na família certa Deus não joga dados então todos nós estamos sim na família certa e devemos refletir e pensar sobre isso como forma de perguntar também qual é o plano anteriormente estabelecido para a minha evolução familiar a partir das características que eu percebo em minha família quais são as características que eu percebo dominantes no meu clã familiar essas características te incomodam então provavelmente são questões que devem ser trabalhadas em você e que sendo trabalhadas você pode também possibilitar que esse clã avance em termos de consciência para a percepção dessa questão porque vamos caminhando tanto individualmente quanto coletivamente quando uma pessoa no clã familiar cresce em termos de consciência de comportamento os outros também podem absorver desse crescimento imaginemos a situação de um casal que vive em brigas vive em discussões não é realidade de pessoas que participam aqui do grupo isso não acontece com a gente mas imaginemos numa questão hipotética que isso aconteça quando o outro deixa de alimentar essas confusões o que que acontece o outro vai ficar brigando sozinho no mínimo ele irá se questionar o que que está acontecendo que as minhas confusões não tem mais a energia somente essa atitude de alguém que passa a se direcionar de maneira diferente para o outro ou não alimentar discussões leva o outro partícipe a uma reflexão e se isso persiste isso pode levar ao novo patamar de consciência dentro do casal dentro da família e se estabelecerem novos laços a partir da família mas normalmente nós não estamos muito atentos a essa questão e nos perdemos em discussões na tentativa de ser aquele que ganha a discussão queremos dar a nossa última palavra então quando o outro fala nem sempre eu estou atento ao que o outro fala porque eu já estou pensando na resposta vou dar tal resposta para ficar por cima e muitas vezes esse ficar por cima é estabelecer um campo de guerra dentro do nosso ambiente familiar então nós temos que pensar que isso se trata de um processo espiritual e complementa Joana de Ângeles perante a condição imposta pelas leis da vida quase sempre não se possui a família que muito se gostaria de estar nela incluído aquela constituída por pessoas afáveis e generosas mas o renascimento dá-se ao lado dos espíritos que se necessitam uns aos outros para o mistério da evolução olha que sabedoria da vida claro que todos nós desejaríamos ter uma família muito harmônica muito amorosa muito carinhosa muito generosa mas porque a vida pensa muito mais na nossa necessidade evolutiva do que no atendimento dos nossos caprichos nós estamos na família que necessitamos na família que necessitamos para evoluir se não nos encontramos ainda dentro de um ambiente harmônico nós temos que verificar qual é a parte nossa qual é a minha parte nessa história que não alimenta a harmonia familiar se eu não me encontro numa família onde há um afeto uma troca carinhosa como é essa relação comigo eu sou uma pessoa carinhosa eu sou uma pessoa afetuosa nas palavras nos gestos no dizer para o outro que o amo porque muitas vezes esquecemos também desses pequenos exercícios no lar e queremos que o outro adivinhe todas as nossas necessidades queremos que os filhos se comportem de tal ou qual maneira mas o nosso exemplo está muito distante disso na maioria das vezes e se eles não aprendem a generosidade o carinho a afetividade com os pais que são seus modelos irão aprender com quem se não for um espírito que já traga isso na bagagem será difícil despertar esses moldes esses arquétipos essas tendências se eles não fazem esse exercício exercício que todos nós somos convidados para que possamos num futuro quem sabe ter uma família assim uma família mais generosa uma família mais harmoniosa agora estamos no exercício então o que Joana diz em outras palavras é que nós estamos na família ideal para o nosso crescimento todos estamos na família ideal que nos dá a condição de trazer a tona as nossas potencialidades íntimas sei que às vezes isso pode ser doloroso como no caso de pais e mães violentos que falam ou agridem até mesmo fisicamente mas devemos pensar num Deus de generosidade e bondade que coloca cada filho para que aprenda às vezes ao que não repetir se a minha lição foi dolorosa pelo menos eu sei o que eu não preciso mais fazer a partir de hoje com os meus filhos porque pensando assim eu liberto os meus pais da culpa do processo e me vejo também como pessoa responsável porque considerando a questão espiritual essa inimizade muitas vezes foi alimentada pelas minhas próprias atitudes do passado que hoje eu tenho condições de resgatar de reelaborar de redirecionar a partir do conhecimento espírita a partir de uma ótica espiritual que transcede o ego portanto a família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução porquanto no mesmo clã os indivíduos são conhecidos não podendo disfarçar os valores que os tipificam e essa questão é uma questão muito importante porque no relacionamento social nós podemos vestir muitas máscaras eu posso ser uma pessoa muito agradável nos ambientes onde circule poucas vezes mas na família não dá pra fingir o tempo todo não dá pra fingir todo dia porque uma hora ou outra eu vou mostrar as faces que habitam dentro de mim por isso que esses valores que nos tipificam vem à tona nos relacionamentos familiares porque lá na família eu não faço mais questão de esconder quem eu sou verdadeiramente ou quem eu estou o que não significa que seja uma condição duradoura para sempre é uma condição que pode ser modificada através da reflexão através da atitude através da observação de que tipo de padrão a família me aciona e é importante a gente verificar isso qual é o meu comportamento quando eu estou com a minha raiz familiar com os meus pais com os meus irmãos o que é acionado na minha natureza quando eu faço isso eu posso perceber os meus complexos os complexos principais que são ativados a partir dessa relação ou seja posso conhecer mais a fundo a minha própria personalidade por isso que a família é um laboratório então quando nós vivemos crises muito graves e acho que muitas pessoas vivem infelizmente essa questão nós podemos fazer um exercício terapêutico a partir de agora bem eu já sei que me encontro na família ideal não talvez a família que eu queira ou que eu ache que seja o máximo mas a família ideal para o meu processo evolutivo se eu estou na família ideal para o meu processo evolutivo eu devo fazer o exercício de observar qual é a dinâmica dessa família que tipo de comportamento ela traz à tona para mim qual seria a resposta que eu consideraria ideal no sentido de comportamento que eu posso transformar que eu posso modificar e aí aos poucos nós vamos dando pequenos passos bem se a minha questão é sempre que alguém fala algo ou alguma discussão que vem à tona eu fico encolherizado eu fico com raiva fico com ressentimento fico com ódio ou então me acanho me recolho eu posso tentar uma atitude que seja diferente vamos tentar uma atitude oposta porque saindo da matriz do complexo eu amplio minha própria percepção isso é fazer da família um laboratório de crescimento se não há modificação de padrão se não há modificação de comportamento fica difícil eu me perceber de uma outra forma então vamos fazer o exercício de tornar esse ambiente familiar algo mais agradável ou se não puder ser algo mais agradável que pelo menos seja um exercício de laboratório onde eu treino ser integral para o exercício de todas suas aptidões e complementa Joana de Angeles em constelação familiar as experiências que se vão acumulando nos relacionamentos domésticos serão mais tarde automaticamente transferidas para a convivência fora do lar quando as lutas são mais severas então nós temos que pensar também nos jovens nas crianças que convivem conosco que esse está sendo o padrão de relacionamento da sociedade para eles e que tipo de comportamento que eu quero que meu filho tenha na sociedade que tipo de atitude eu quero que meus filhos tenham perante a vida se a atitude deles não é compatível com o que eu penso é hora de modificar também a minha própria atitude a minha própria postura porque ali se estabelece o modelo ali se estabelecem as bases para transferência à sociedade e se hoje nós reclamamos tanto da sociedade reclamamos tanto da política dos governos das instituições lembremos somos nós mesmos que forjamos esses carácteres essas personalidades para que alcancem postos coletivos no futuro e não negligenciemos a possibilidade de que os nossos filhos podem ser esses futuros governantes e que tipo de postura está sendo treinada que tipo de líder eu estou criando para a sociedade para que possamos transformar o rumo das coisas que se encontram porque se achamos que está um caos o não olhar para a família vai deixar que se permaneça o caos então é hora de chamarmos a atenção da consciência para que essas experiências sejam cada vez mais harmoniosas sejam cada vez mais sinceras que tenhamos cada vez mais uma autoridade que não seja autoritarismo e hoje eu conversava com um amigo e ele me dizia muito bem ele conseguiu traduzir de uma forma muito boa a questão dizendo olha os princípios da família devem prevalecer é lógico que a forma de se relacionar muda porque eu não falo com meu pai da forma que meu pai falava com o pai dele e assim também os meus filhos não falam da mesma forma comigo como eu falo com meu pai agora o princípio do respeito tem que ser mantido antes criança mal podia falar porque criança tinha que entrar quieta e sair calada não tinha direito a voz outro dia eu conversava com um paciente ele tinha uma questão muito grave com o pai dele e aquilo estava se transformando num conflito muito sério porque ele não se abria o pai também não se abria e trazia ele reflexões e dores muito profundas e eu propus a ele um exercício olha seu exercício dessa semana é sentar ou então sair para conversar com seu pai e fazer uma pergunta simples deixar que ele fale da infância dele você vai perguntar para o seu pai como foi a infância dele como era o relacionamento dele com o seu avô e ele levou esse exercício para casa na outra semana ele chega com o resultado mas Cláudio que revelação eu achava o meu pai caladão fechado e muitas vezes quando criança eu me perguntei se ele me amava porque eu vi aquele homem carrancudo em casa que não falava nada só brigava reclamava com a gente o tempo todo e pensei que ele não nos amava não nos amasse e eu tive a sorte de pegar o meu pai num bom dia e nós saímos para caminhar pegamos o calçadão e começamos a caminhar eu perguntei pai como era a sua infância como era o seu relacionamento com meu avô ele ah meu filho não queira nem saber atrás da porta tinha uma vara verde e uma mangueira então criança quando falava já estava errada e qualquer atitude que ele julgasse inconveniente a vara verde e a mangueira entravam em ação e eram surras homéricas eu apanhei muito meu filho eu apanhei muito hoje isso seria considerado um abuso uma violência mas era a forma que o seu avô encontrava de de nos educar portanto meu filho sua educação não é que eu te amasse é porque eu tinha dores tão grandes na alma que eu não consegui desenvolver o afeto e eu te amo meu filho embora eu não tenha dito isso acho que poucas vezes eu pude falar isso pra você mas eu te amo da minha forma do meu jeito e aquele filho conseguia se reconciliar com o pai porque entendia a sua história o pai certamente não havia sido o melhor pai do mundo mas o melhor dentro do que ele poderia desenvolver dentro da paternidade e aquela conversa possibilitou que eles reatassem a elos profundos e o filho se libertasse do complexo perturbador porque a dor era tremenda agora ele entendia o pai muitas vezes nós não conseguimos perdoar e esse laboratório essas experiências são muito dolorosas mas nós precisamos revisitá-las com os olhos do espírito imortal que somos se chegamos a uma família onde a violência fazia parte certamente muitas vezes nós alimentamos essa violência no passado e retornamos a esse mesmo clã não para pagar simplesmente mas para aprender o que não mais repetir e podemos nos libertar dessa dor do corpo dessa dor emocional fazendo o caminho de volta para que as nossas experiências fora da família sejam cada vez mais profundas também no sentido de levar a sociedade a nossa contribuição no sentido de trazer a esses dias atuais uma reflexão pautada nos valores do espírito que possibilitam a libertação e James Hollis ele traz uma observação muito interessante quando diz que pode-se dizer que a tarefa psicológica mais importante do pai mãe não é facilitar as coisas mas preparar a passagem para a separação total para aquele estado subsequente que chamamos de idade adulta oferecer segurança e confiança e ao mesmo tempo aos poucos abandonar esse é o ponto crucial paradoxal da maternidade e da maternidade e parece que é um paradoxo porque ao mesmo tempo que temos que criar laços de afeto para com os filhos dentro do processo familiar o nosso principal desafio é abandoná-los entre aspas claro que não é um abandono emocional afetivo mas um abandono no sentido de entregar a sociedade um cidadão pronto para construir valores um cidadão pronto a respeitar as normas as leis a ter um comportamento ético um cidadão que respeite os outros que saiba exercitar a afetividade o carinho que saiba respeitar as leis do trabalho que saiba ter confiança em si mesmo e que mesmo tendo as suas questões ainda por resolver tenha vivido dentro do laboratório chamado família experiências que o tornem maduro isso tem sido uma falha constante dos nossos dias atuais porque vemos jovens vemos adultos que tem dificuldade de fazer esse movimento de ruptura de saírem de casa de construírem seus clãs porque os pais por sua vez tem as suas questões é a chamada síndrome do ninho vazio pais que por terem as suas feridas abertas não conseguem libertar os filhos para que vivam as suas experiências necessárias e olha o que Jesus já chamava atenção há dois mil anos atrás aquele que quer me seguir deve abandonar pai mãe irmãos filhos o que Jesus queria dizer com isso que nós deveríamos abandonar não fazer qualquer tipo de conexão familiar ou que não deveríamos perder contato com o que é mais importante que é o desenvolvimento do ser integral que nós somos para isso nós nascemos para desenvolver todas as potencialidades do self para prosseguir a jornada de individuação mas se permanecemos retidos dentro do clã familiar de que forma faremos isso de que forma nos libertaremos portanto esse papel do abandono de construir o abandono é importantíssimo e eu sempre me recordo quando eu vejo isso da minha experiência pessoal que me permitam narrar quando eu tinha 13 anos de idade aí quando cheguei um dia em casa tinha jogado bola cheguei em casa e aí meus pais vieram com a notícia filho tem uma notícia boa para você aí eu fiquei logo alegre notícia boa não era todo dia qual é a notícia boa olha vai ter um concurso para menor aprendiz e nós já te inscrevemos é e como é isso pai é o seguinte você vai lá trabalha quatro horas você estuda de manhã trabalha de tarde vai ter o seu salário vai ter suas obrigações e eu botei a mão na cabeça na época ainda tinha um pouquinho mais de cabelo pai mãe e o meu futebol seu futebol você vai jogar quando chegar em casa quando tiver o final de semana você joga seu futebol eu fiquei pensando não parecia uma boa proposta a princípio né meu futebol que tinha todos os dias agora ia ficar limitado alguns momentos e eu teria obrigação teria que ir para o trabalho e voltar mas como não tinha muito jeito já estava inscrito fiz a prova consegui ser aprovado e comecei aquela experiência aos 13 anos ia de ônibus voltava de ônibus ou ia andando que não era tão longe assim e o que era uma perda para aquele adolescente depois eu comecei a perceber que foi um ganho para o adulto em termos de maturidade desenvolvimento de responsabilidade de saber lidar com o dinheiro com os meios financeiros de saber ajudar em casa quando tinha necessidade aquilo era um treino para a maturidade para o abandono que infelizmente hoje em dia as vezes os pais não fazem com os filhos não que seja necessário todos trabalharem não podem continuar estudando mas que tenham também as suas obrigações as suas responsabilidades se tiverem pessoas que sirvam no lar que saibam que não são escravos mas que são auxiliares que cada um tem sua parte também de responsabilidade porque tu muitas vezes isso fica faltando e nós vamos perdendo a oportunidade de desenvolver a maturidade de criar a maturidade condições para que aqueles seres amadureçam e Carl Gustav Jung diz o seguinte o homem tem necessidade de uma sociedade mais ampla do que a família em cujo círculo demasiado estreito e contingente acaba definhando espiritual e moralmente a princípio pode parecer contraditória essa frase em relação a família mas a ideia de Jung é justamente essa de que o ser deve ser treinado para o exercício de suas potencialidades mais amplas mais profundas do que simplesmente servir a sua própria família ou do que ficar preso arraigado a sua estrutura familiar e não ter oportunidade de construir e de observar sobre novas óticas e nós temos que observar as lentes que as nossas famílias nos deram quais são as lentes que os meus pais trouxeram para mim que já não servem mais que já não são mais adequadas e eu tenho que modificar essas lentes as outras as positivas as boas prossigo com elas as levo comigo para minha experiência para minha maturidade para o meu exercício mas aquelas que não servem mais temos que trocá-las temos que olhar sob novas lentes retirando os complexos que estão por trás complexos materno complexo materno muitas vezes absorventes e que nos fazem permanecer na retaguarda como no caso do paciente que eu relatei ele permanecia preso enquanto não conseguia desfazer o vínculo de ressentimento do passado de ódio de compreender que aquele espírito que por hora era seu pai se encontrava enfermo imerso nas suas próprias questões e que por ser portador de conflitos gravíssimos não poderia oferecer mais do que tinha oferecido isso acontece com muitos de nós que temos que olhar para o passado para reflexionar a respeito disso e complementa Jung se alguém estiver demasiadamente apegado aos pais simplesmente transmitirá a família que fundar o mesmo tipo de ligação no caso de conseguir fundar uma família desse modo que criará para seus filhos um ambiente psíquico tão lastimável como o que ele próprio talvez tenha tido é por isso que nós temos que nos libertar de pai e de mãe é uma das tarefas da psicologia que nós chamamos libertar-se de pai e de mãe não abandoná-los no sentido literal da coisa não amá-los profundamente mas libertar-se dos complexos perturbadores que muitas vezes eles nos trazem e quantos e quantos permanecem presos eu não perdoo meu pai não perdoo minha mãe por aquela atitude e muitas vezes não percebemos o tempo que perdemos as energias preciosas que perdemos ao não desenvolver o nosso processo psíquico e Joana de Ângeles nos chama atenção do evangelho de Jesus quando buscado pela família que lhe ignorava o ministério duvidando da sua missão e assim tentando interrompê-la quando ele punha os alicerces da boa nova nos corações foi advertido por alguém que lhe disse tua mãe e teus irmãos aí se encontram e chamam por ti e Jesus ciente da sua missão maior perante a família chamada humanidade declarou quem é minha mãe quem são meus irmãos se não todos aqueles que cumprem a vontade do meu pai além dos laços familiares que temos nesta vida temos por tarefa ampliar cada vez mais esses laços de fraternidade universal estabelecer dentro do laboratório da família uma convivência saudável positiva harmônica construtora construtora de valores para que finalmente possamos entregar os nossos filhos à sociedade dizendo eis aqui um cidadão que treinou os seus valores certamente que não sairão perfeitos porque a perfeição é o nosso ideal temos as nossas limitações mas um ser que pelo menos entregamos em melhor condição do que recebemos espiritualmente e assim caminharemos para a construção de uma sociedade melhor e mais fraterna ficam aqui as nossas reflexões aguardando todos vocês para o nosso próximo encontro